Olá, alunos, tudo bem? Que bom que vieram todos hoje. Quero saber se trouxeram a minha pesquisa. Amiga, me escuta. Quero falar contigo. Não quero nem saber se desculpa, Simone e Simário. Já tem um mês que eu pedi essa pesquisa. Quem não me entregar vai ficar sem recreio. Hoje a coisa fica séria. O Wesley Safadão pode falar de graça. Deixa eu escutar o que ela tem para me contar. Então é assim. Quem não faz a pesquisa fica sem recreio. Estamos sem recreio hoje. Wesley Safadão, fala qual foi a sua pesquisa. Se você fez a sua pesquisa, me conta. Ah sim, imagino que não tenha feito a pesquisa. E está fazendo isso tudo para me enrolar. Mas, enquanto isso, vamos lá. Rogerinho, trouxe. Você trouxe a sua pesquisa, pelo menos? Ou você mandou outra pessoa fazer no seu lugar? Ah, de novo. Alguém fazendo a pesquisa por você? Muito bonito. Boa ideia, cuidado, nossa paixão. Que ideia? Mais um sem recreio hoje. E ainda vai ficar com a nota baixa. Tô entendendo nada. Ah, mas não tem como entender mesmo, né? Eu peço para fazer uma pesquisa e vocês não trazem. E você, Anitta, que voltou agora de viagem, pelo menos fez a sua pesquisa? Me fala. Não acredito. Vou ver agora. Fiquei muito interessada. Mas como assim? Em inglês? A pesquisa era para ser em português, Anitta. Deixa eu colocar no tradutor aqui. Como assim você tá fingindo? Ai, eu tô cansada dessas desculpas. Mais uma sem recreio. Joga na minha cara, é muito louca, que belleza. Não adianta enrolar. Eu quero a pesquisa feita na nossa língua, em português, pelo menos, né? DJ Guga, e você? Trouxe a pesquisa, pelo menos? Quer saber se o papai tem o macete? Ah, realmente eu tô curiosa para saber se alguém fez essa pesquisa. Você fez a pesquisa com o macete ou sem o macete, mas você fez? Depende, depende de quem tá me perguntando. Ah, horas, quem que tá te perguntando? Sou eu, a professora, né? Você fez ou não fez a pesquisa? Se tem chance, porque tem muito interesse. Ah, eu tenho mesmo muito interesse em saber quem vai para o recreio hoje. Ninguém fez essa pesquisa, gente. Eu fiz a pesquisa tem tanto tempo. Ué, gente safadão, e você? Vai continuar enrolando ou vai falar se você fez a pesquisa? E antes que eu responda a sua pergunta... Ah, mais um para enrolar. Que dia, que dia! Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada. Ah, para com isso. Mais um sem recreio em Tóquio. Segue isso, gente. Não é possível. Mais um. Querem saber? Eu é que preciso de um recreio hoje. Estão todos liberados para o recreio. Podem ir. Tragam a pesquisa amanhã, por favor. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. E se vocês gostaram desse vídeo e quiserem ver mais famosos na escola, escreve aqui nos comentários. Deixa um like que a gente faz mais para vocês, tá bom? Tchau, tchau!